Fala galerinha, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Spiritbox ou EVP. Segura o medo que vocês vão entender como que funciona este equipamento. Mas temos que voltar um pouco o tempo para entender melhor. Em 1969, um misterioso médico letão de meia idade apareceu em Gerard's Cross com uma grande coleção de gravações. Ele disse que havia conduzido experimentos de comunicação com os mortos e estabelecido contato com Hitler, Stalin, Mussolini e em muitos outros falecidos do século 20. As gravações, 72 mil delas, continham suas vozes. Seu nome era Konstantin Haldiv, e ele chamou sua técnica de projeção eletrônica de voz, ou EVP. Não era uma comunicação interativa em tempo real. Você faz suas perguntas e depois deixa a fita rodando, gravando o silêncio. Hoje fazem isso mais de forma interativa pois supostamente o espírito usa o Spiritbox para responder. Mas ouvindo, em meio ao ruído e à estática, às vezes dava para ouvir as pessoas falando. Gerard's Cross era a casa de um editor, Colin Smith, que Haldiv esperava que publicasse um livro sobre suas descobertas. Smith estava entusiasmado, mas precisava convencer o presidente da editora, Saint Robert Meyer, de que isso não era tudo uma farsa. Assim, Haldiv fez uma série de sessões eletrônicas em Gerard's Cross, uma das quais Saint Robert compareceu. Por sorte, o falecido pianista Arthur Sanabel falou, pelo menos para a satisfação de Lady Meyer, que também estava presente e conhecia Sanabel. O livro, chamado Breakthrough, foi adiante e o EVP entrou em cena. É galera, foi aí que tudo começou, mais segura a emoção aí que tem mais. Mais atualizado tecnologicamente do que a escrita do espírito e menos confuso do que o ectoplasma, arrastou o mundo do espiritualismo para o final do século XX. Hoje em dia, EVP é uma ferramenta padrão para caçadores de fantasmas em todo o mundo. Existem centenas de fóruns EVP na internet e muitas pessoas sérias e bem educadas que veem isso como uma prova positiva de que os mortos estão tentando falar conosco. Por exemplo, Anabella Cardoso, ex-diplomata de carreira portuguesa que vive em Espanha e publica a revista de transcomunicação instrumental. Ela tem um estúdio de gravação bem equipado e afirma ter reproduzido as descobertas de Gerard's Cross. Minhas vozes não são pequenas vozes, diz ela. Eles são altos e claros e totalmente compreensíveis. Mas, um espírito não vai necessariamente ser verdadeiro. Eles podem estar usando nomes de pessoas famosas na esperança de que sejam notados. Vocês devem estar se perguntando. Então, o que aconteceu com as fitas Haldiv? Em um depósito na casa de Smith, quase impossível de entrar, finalmente encontraram as fitas, provavelmente não tocadas por quatro décadas. E em um estava Haldiv, convocando os mortos. De acordo com um livro publicado na época pelo parceiro de Smith, dizia que, uma voz russa naquela sessão disse, Steph está aqui. Mas você é Steph. Você não acredita em mim. Não é muito difícil. Vamos ensinar Petros. Mas quando foram escutar a fita com esta gravação não havia nada, apenas um assovio. Em outra ocasião, o locutor Gilles Brandrette estava presente quando Haldiv produziu a voz do falecido Winston Tchatchell, falando que todos os presentes concordaram ser palavras da terra da esperança e da glória. Foi, incrivelmente, Winston Tchatchell, lembra Brandrette. Mas quando ouvimos a fita juntos, ele teve que concordar que não parecia nada com Tchatchell. Era muito mais leve do que a voz rouca de Tchatchell. Talvez seja o jovem Tchatchell, sugeriu Brandrette. Ou será um imitador de Tchatchell. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Quando o CD de Cardoso chegou, todos desanimaram porque as vozes, em espanhol e português, não eram realmente muito claras. Eles diziam coisas sem sentido como, tem um coelho na sua cabeça. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí você vê, que desde aquela época nada era muito claro. Tudo era muito obscuro. E de fácil manipulação, pois quem estava à frente poderia interpretar a voz da forma que quisesse e ninguém poderia dizer ao contrário. Mas você deve estar se perguntando. O que tudo isso tem a ver com o Spirit Box? Mas fica até o final que você já vai entender. É galera deixando o EVP de lado. Vamos agora falar sobre este equipamento. O Spirit Box. Este equipamento supostamente tem a função de facilitar a comunicação com o mundo sobrenatural. Eu disse supostamente porque realmente é só mesmo o desejo de executar essa função, kkkk. A estrutura deste equipamento é exatamente igual a de um rádio. A única diferença dele para um rádio, é que ele é feito para não parar em nenhuma estação. Ele apenas sintoniza a estação e logo sai desta estação e procura outra. Isso faz com que as pequenas palavras captadas estejam cortadas ou de difícil entendimento. Fazendo com que o protagonista que está com o aparelho possa imputar o seu achismo sobre o que está sendo transmitido pelo aparelho. Misericórdia. Neste vídeo o homem está fazendo exatamente isso que eu disse está transformando o seu rádio em um Spirit Box. Apenas fazendo uma pequena alteração no circuito do rádio. Observe que agora. O rádio não consegue parar em nenhuma estação. Ele apenas sintoniza e emite qualquer som e troca de estação. Tudo é feito em frações de segundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ai vocês estão bravos e indignados perguntando. E quanto aos Spirit Box para celular, os apps? Bom, esses são ainda piores. Procurei saber sobre eles nas descrições dos desenvolvedores e muitos deles nem conexão com rádio tem. Ele utiliza um banco de dados com palavras editadas que são geradas de forma aleatórias e com efeitos e filtros para deixar um ar assustador e de mistério. É ridículo. Vocês são muito fáceis de serem enganados. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É galera. Mais aguenta é que tem mais sobre isso. Ai vem a grande pergunta que temos que fazer para entender este fenômeno. Então o que está acontecendo? A explicação mais simples é que as vozes EVP são apenas transmissões de rádio perdidas. Normalmente, eles são tão fracos e mascarados pela interferência estática que é difícil entender o que estão dizendo, e o investigador EVP tem que interpretar para você. Isso pode parecer uma fraqueza, mas também é o poder deles. Como Joe Banks, um artista de som, aponta, uma pessoa morta falando em qualidade de estúdio não seria tão convincente quanto uma voz que você precisa se esforçar para ouvir. Banks tem um projeto em andamento chamado Rochacha Audio. Ele sugere que as vozes são o equivalente auditivo dos testes de manchas de tinta desenvolvidos pelo psicólogo suíço Ele argumenta que, embora os experimentadores EVP pensem que estão fazendo para a psicologia, eles estão, na verdade, involuntariamente realizando experimentos psicológicos. Por exemplo, se você pegar uma fala gravada e substituir um pedaço da fala por ruído branco, a fala ainda será compreensível. Estamos naturalmente bem adaptados pela evolução para reconstruir imaginativamente a fala contra um fundo barulhento, Então, no meio de uma suposta investigação, qualquer palavra emitida pelo Spirit Box se encaixa como um luva. E não podemos esquecer dos gatilhos mentais que são inseridos para dar mais credibilidade ao áudio. O que nos faz pensar? Na minha opinião, nenhum aparelho eletrônico até hoje tem comprovação científica de que realmente funciona. Então, pequenos gafanhotos, tenham cuidado em acreditar em tudo que vêem. Espero que tenham gostado do vídeo. Já aproveita, deixa o like. E até o próximo vídeo.